Olá, bom dia. No Dia Internacional das Mulheres, o Governo Federal anuncia várias medidas para garantir direitos ao público feminino. Uma das ações é um projeto de lei para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres. E na reportagem especial de hoje, em homenagem a elas, nós vamos mostrar a presença feminina na ciência. Quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. O Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Hoje, Dia Internacional da Mulher, o Governo Federal vai anunciar uma série de medidas para garantir direitos a elas. Vamos então até o Palácio do Planalto saber os detalhes com a repórter Ana Karina de Carvalho. Bom dia, Ana. Feliz Dia das Mulheres para você. Bom dia, Natália. Feliz Dia das Mulheres para todas nós. Como você disse, estou aqui no Palácio do Planalto, onde vai acontecer às 11 horas da manhã uma solenidade para comemorar a nossa data com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e todas as ministras do Executivo. E esse encontro aí vai anunciar medidas que podem mudar, Natália, a vida de milhares de brasileiras. E uma das medidas muito esperadas é que prevê a equiparação salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Outra ação do governo será a recriação do programa Mulher Viver Sem Violência. com a implantação de 40 unidades, olha só, da Casa da Mulher Brasileira, um investimento que vai custar aí 372 milhões de reais. Tem também programas de combate à violência de gênero, licença maternidade da Bolsa Atleta e a retomada de obras de mil creches em todo o nosso país. Como eu disse, Natália, lembrando que a cerimônia vai acontecer aqui no Palácio do Planalto às 11 horas da manhã e vai ser transmitida ao vivo aqui na TV Brasil. É com você, Natália. Obrigada, Ana, pelas informações e bom trabalho para você aí, viu? E agora há pouco pelas redes sociais, o presidente Lula disse que neste ano, o 8 de março marca a volta e fortalecimento de políticas para combate à violência contra mulheres e promoção de direitos e reiterou que esse é um governo que respeita as mulheres. E em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, a ministra das mulheres, Cida Gonçalves, falou sobre o combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho, o feminicídio e o estupro. Em pleno 2023, não é admissível que o país registre um feminicídio a cada sete horas e um estupro a cada dez minutos. Isso tem que parar. Retomamos o programa Mulher Viver-se em Violência, com a implementação de 40 casas da mulher brasileira e serviços de atendimento, onde as mulheres serão acolhidas. E o Ministério da Saúde divulgou hoje no Diário Oficial uma portaria que institui a ampliação do programa que promove a equidade de gênero e raça no SUS. A iniciativa pretende combater ações machistas, racistas e outras formas de violência no ambiente de trabalho. Em homenagem à Semana da Mulher, o Exército prestou honras militares ao público feminino que integra a força terrestre. O evento foi na sede da Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro, onde foram apresentadas militares que participaram de cursos operacionais, como o de paraquedista, de operações na Caatinga, de montanhismo e de adestrador de cães de guerra. O Exército conta com 13 mil mulheres em seu efetivo. Eu vejo a importância da mulher inserida no meio militar justamente por essa situação de igualdade e de capacidade para que possamos mostrar cada vez mais as nossas habilidades. A questão das mulheres no Exército, pelo menos a minha visão particular, tem sido muito importante em questão de oportunidades. Então a minha carreira toda tem sido baseada nas oportunidades que o Exército tem me dado. Aqui na Brigada não é novidade porque não existe diferença nenhuma. Então a gente aqui tem as mesmas oportunidades que os homens têm. A gente consegue chegar nos mesmos lugares e a gente pode estar exercendo as mesmas funções. E para mostrar que as mulheres ocupam cada vez mais espaço na sociedade, uma operação do Ministério do Trabalho resgatou pessoas em condições análogas à escravidão na zona da Mata Mineira. A ação ocorreu entre 27 de fevereiro e 3 de março e contou com mulheres no comando. No sítio onde os trabalhadores viviam, a equipe de auditoras fiscais confirmou as péssimas condições de moradia, sem conservação e higiene. A propriedade fica em Bom Jardim de Minas e o pequeno alojamento contava apenas com alguns móveis velhos, uma cama com colchão sujo e rasgado e um banheiro que não funcionava. Durante a ação, três trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatados. E o nosso trabalho, que é o trabalho da Auditoria Fiscal do Trabalho, ele não se encerra apenas na retirada do trabalhador do local. Ainda tem toda a atividade administrativa de garantia de todos os direitos desses trabalhadores. 23 mulheres, incluindo auditoras fiscais e agentes administrativas, integraram a operação. Além disso, dando suporte, uma delegada, agentes da Polícia Federal e membros do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública da União também participaram. Daí você tira o quão é difícil desenvolver essa função por tudo que está associado a ela, ao risco, aos embates, ao tempo que você fica longe de casa. A ação é uma alusão ao Dia Internacional das Mulheres, celebrado no dia 8 de março e faz parte de um conjunto de operações desenvolvidas pelo governo federal de combate ao trabalho escravo. E o número de pessoas resgatadas só nos primeiros meses deste ano já impressiona. Até o momento, inclusive com as ações fiscais que estão em andamento, mais de 523 trabalhadores já foram resgatados, somente este ano. Para chegar às vítimas, o Ministério conta com o trabalho da inteligência, além de denúncias feitas a órgãos como o Ministério Público e a Defensoria Pública. As denúncias de trabalho escravo podem ser feitas de forma sigilosa no sistema IP. O endereço do sistema IP é ip.site, de Secretaria de Inspeção do Trabalho, é .trabalho.gov.br. E na terceira matéria especial sobre as mulheres, nós vamos mostrar a presença feminina na ciência. 40% dos alunos nas faculdades de ciências exatas são mulheres, mas nem todas seguem carreira. Segundo a Unesco, elas ocupam apenas três em cada dez vagas no mercado de trabalho brasileiro. Além de ter um certo preconceito em relação às mulheres, eu digo que na academia, hoje, tem uma coisa muito velada, que são os grupos. Rosa Esterro Cines, geógrafa e pioneira em pesquisas sobre o direito feminino, aos 81 anos, defende que a divisão total de tarefas domésticas é o caminho para igualar as posições. Muito poucos homens dividiam e continuam dividindo as tarefas na virada da noite. Quando tudo se acalmava na casa, é que a mulher ia sentar no computador e trabalhar. As mulheres fizeram descobertas que mudaram o rumo da ciência. E Pátia de Alexandria, por exemplo, no ano de 370 a.C., já mapeava os astros e suas movimentações. A polonesa Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar o Nobel de Física em 1903, por viabilizar o uso do raio-x. Muita gente não sabe, mas o Wi-Fi foi projetado por uma mulher, a austríaca Edi Lamar, durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, um nome ganhou fama internacional recentemente, Jaqueline Goss de Jesus. Com apenas 32 anos, a biomédica coordenou o sequenciamento do genoma da Covid-19 no país. Todas essas mulheres são especiais, porque conseguiram mérito científico, apesar de enfrentar descrença e preconceito. O CNPq vem adotando uma política de valorização do trabalho feminino. As mulheres, certamente, quando trabalham em ciência, elas incorporam, elas trazem uma característica que é diferente da que os homens têm. Elas têm uma visão, às vezes, mais abrangente da ciência que elas fazem, num contexto mais social, mais geral. A professora do Instituto de Física da Universidade de Brasília diz que é preciso diversidade na ciência. Fazer uma ciência criativa, uma ciência de vanguarda. Você precisa dessa experiência variada e isso só vai acontecer a partir do momento que a gente vê mais mulheres, mais negros, mais pobres. Em 2005, foi criado o programa Mulher e Ciência para estimular meninas a seguir a carreira científica. Mas pouco avanço ocorreu nesse período. Agora, com a chegada da engenheira Luciana Santos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o movimento ganha um apoio de peso. É garantir a ascensão, é garantir a permanência e é garantir a valorização do papel das mulheres na ciência. O presidente Lula e representantes do Legislativo e Judiciário se reuniram para homenagear o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, com a Ordem ao Mérito Assis Brasil, por sua atuação política durante o período das eleições de 2022. Criada em 2015, a Ordem do Mérito do Tribunal Superior Eleitoral Assis Brasil, homenageia juristas e outras personalidades civis e militares, nacionais e estrangeiras, que tenham prestado notáveis serviços à justiça eleitoral. Membros dos três poderes estiveram presentes na solenidade que homenageou o senador Rodrigo Pacheco pela atuação durante as eleições de 2022. A medalha ao presidente do Senado Federal foi proposta pelo ministro Ricardo Lewandowski e aprovada por unanimidade pelo plenário do TSE em outubro do ano passado. Durante a cerimônia, Pacheco foi elogiado pela atuação em defesa das instituições e na defesa pela democracia. Brasil e Uruguai vão iniciar projetos no setor de infraestrutura. O Uruguai é um dos principais parceiros do Brasil na América do Sul. O comércio entre os vizinhos supera os 3 bilhões de dólares. Mas as relações entre Brasil e Uruguai não se resumem às trocas comerciais. Com 1.069 quilômetros de fronteira comum e 800 mil habitantes nos limites, temas como segurança e serviços públicos são constantemente compartilhados, além de cooperação nas áreas de energia e infraestrutura, por exemplo. O Brasil vai lançar nas próximas semanas licitação para a dragagem de uma hidrovia entre os dois países. As obras devem começar ainda este ano. Será assinado em 30 dias contrato de gestão binacional do aeroporto de Rivera, cidade turística do Uruguai frequentada por brasileiros. O Ministério dos Transportes brasileiro vai iniciar em 60 dias uma licitação da nova ponte sobre o rio Jaguarão, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. O contrato será assinado este ano. E os uruguaios vão reformar a rodovia que liga Jaguarão a Rio Branco, cidade uruguaia, além de reformarem a ponte Barão de Mauá. O Brasil e o Uruguai têm ainda a responsabilidade de impulsionar o atual processo de modernização do Mercosul. Precisamos de um Mercosul que beneficie as nossas sociedades e que seja aberto e integrado ao mundo. A ministra Marina Silva afirmou que as equipes do Ibama estão sendo recompostas e combatem o garimpo ilegal no território Yanomami. Lá na terra indígena Yanomami, no Palimiú, tem uma base do Ibama. O Ibama fez a barreira para que garimpeiros não entrassem mais por aquele rio. E, nesse caso, está sendo muito efetiva essa barreira. O Ibama está trabalhando não só na terra indígena, mas fazendo as suas operações de rotina. E, a partir de abril, vamos concluir todas as ações do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, que aí serão 19 ministérios trabalhando juntos com a coordenação política da Casa Civil e a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente. E a gente fica por aqui. Feliz Dia das Mulheres. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho